Boa gente! O primeiro é mais ou menos assim, ó. 40028922, como o som do japonês que vai dar Playstation 3. Pois é, mas... É melhor sair daqui de trás com essa rosa com o outro. Mas ó, só liga nesse número que é inteligente. Então eu sei que você... Por isso você tá ligando, tá? Ele já tá ligando. Isso mesmo. Olha só, futebol completo e natação. E ciclismo. Quase lá, vamos ver se eu enche completo, eu não sei. Ó, vamos começar então com a prova decorando aqui no Carro Céu Animado. Você em casa. Você já pode pedir ajuda pra quem você quiser, tá bom? Vamos falar com o primeiro jogador. Alô! 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 Quem fala? Neurrani. Neurrani? Neurrani é isso? Neurrani é seu nome? É. Que nome legal, hein? Neurrani. Você fala de onde? Eu acho que começar o programa assim com nomes diferentes. Você fala de onde, Neurrani? Copo Rani. Porto Rani. Fala da onde? Porto Rani. Campo Grande. Campo Grande? É. Mato Grosso do Sul? É. Exatamente. Oi, Neurrani, você tem quantos aninhos? Seis. Seis aninhos. Seis. E você gosta de acordar cedo ou você prefere acordar tarde? Cedo. Hum, você gosta de acordar cedo, olha só. Raro que fala que gosta de acordar cedo, não é verdade? Ah, eu gosto de acordar cedo, eu gosto muito cedo também. Ah, eu só gosto de acordar cedo, não todos os dias assim, entendeu? Muito cedo. Tem um de outro que eu gosto de acordar no horário do almoço. Isso é bom. Não, um pouquinho mais tarde, né? Um pouquinho mais pra lá, né, Priscila? Não, não adianta. Enfim, vamos lá. Escolhe o esporte do nosso painel, Neurrani. É... O que você acha super legal. Vôlei. Vôlei? Vôlei. Vôlei de praia ou vôlei de quadra? Vôlei de quadra. De quadra, muito bem. Você já jogou alguma vez, Neurrani? Você já jogou vôlei alguma vez? Já. Já, é legal, né? Então tá bom, ó. Decora tudo. Decora tudo mesmo. É um, é dois, é três e já. Acabou o tempo. Vai lá. Número um. Vermelho. Vermelho. Número dois. É... Branco. Branco? Amarelo. Amarelo. Número três. Branco. 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 Ok. Número quatro. Vai lá. Lembrando... Laranja. 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 Lembrando que você precisa acertar quatro cores pra poder ir para a roleta, ok? Na ordem certinha, né? Vai. Número cinco agora. Azul. 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 Aê. Vai lá. Número seis. Pode falar o seis. Laranja. Laranja. Laranja de novo. Laranja. Laranja. Número sete e último. A última chance. Vai lá. Branco. 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 Branco de novo. Você acha que ele acertou quatro, ou menos, ou mais? Ah, Priscila. Não sei, Priscila. Eu também não sei. Vamos ver. Eu acho que quatro. Não sei. Bom, vamos conferir então, né? Número um. Acertou. Número dois. Acertou. Três. Acertou. Quatro. Não. Cinco. Seis. Opa, Patins, olha isso, hein Poxa vida, ó Tá aqui o Patins, eu vim pra você, parabéns, tá bom? Parabéns, olha só que beleza Beijo, tchau, tchau Bom, prepare isso porque agora está chegando Flip aos Kids, daqui a pouco a gente volta, fica aí 4002-8922, pobre, o som do japonês que vai dar play do 3 Maravilha, o número é esse e o recado é Storm E aí, Priscila, tudo bem, Tino? Me concentra Ah, Priscila, o que você está escrevendo aí? Ai, que isso, eu te amo Não, não, respondei da pergunta da promoção da Tricnic Sonhar é o primeiro passo Ah, maneiro, maneiro, e você? Já participou da promoção Sonhar é o primeiro passo? Passe enviar o tag de código de barras que venha comprar uma peça Tricnic pra esse endereço Isso mesmo, também dá pra enviar a resposta com código de barras por e-mail Você pode ganhar uma super câmera digital e looks incríveis como esses, olha Nossa, essas peças são iradas, Priscila É um presente incrível de Dia das Crianças, né? Não fique fora dessa, porque... Incrível também é vestir Tricnic Nossa, você é ruim Você viu como não sei? Sabe Ah, caiu Você viu, né? Tá voltando, ela bate e volta, bate e volta Muito bem, agora tem... Aquelas pererecas que você compra assim na maquininha que fica toim, 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 toim Já perdi várias daquelas Muito bem, agora tem a prova da canaleta e será que essa bolinha aqui vai cair no azul ou no vermelho? Liga aí 4002-8922 Alô? 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 Quem tá falando? Jonathan João? Como que é? Jonathan? Jonathan Ah, desculpa, Jonathan, tudo bom? Tudo Você tem quantos anos? 10 Tem 10 anos, olha só, primeira vez que participa aqui do programa? Não Olha só, menino de sorte, então, já tá acostumado aqui com Bom Dia e hoje vai ganhar, certo? Sim É óbvio, óbvio, né? Você vai escolher o que? Azul ou vermelho? Vermelho Vermelho E ali no painel, escolhe um esporte, manda ver, Jonathan Taekwondo Oi? Taekwondo Fica aqui, ó Muito bem, segura É rápido, Priscila Olha só, Jonathan, daqui a pouquinho eu tô de volta, espera um pouquinho aí, tá bom? É isso aí, segunda ligação Alô? Opa, opa Alô, quem fala? Muito bem, hein? Muito bem Muito bom Vai lá, terceira ligação agora, né? Ah, alô? Alô? Quem fala? Renan Quem, Renan? É Tudo bem com você, Renan? Sim De onde você fala, Renan? Fundão Da Fundão? Estúdio Santo Ah, você quer ir lá no Capão Redondo Ô, Renan, me diga, qual o melhor esporte aqui do nosso painel? Dequilo Ciclista Ciclismo, ok Então tá aqui, ó Marcado Ele falou Fundão Um abraço pro pessoal lá do Capão Redondo Bom Você vai ficar com a cor azul, ok? Então É um, é dois, é três E já Vermelho, vermelho Azul Vermelho, vermelho Vermelho Jonathan Uhul Parabéns, garoto Renan Um abraço, Renan Tchau, tchau Ai, Jonathan, vamos pro rolete? Tchau, vem Jonathan Jonathan Você quer ganhar o que? Patins Patins Beleza É um, é dois, é três E vamos lá Vamos lá Ó, ó, mil reais Aê Mil reais Olha só que beleza Mil reais Muito show Beijos Valeu Tchau, tchau Bom, prepare-se porque agora está chegando o Hot Wheels, Better for Fight Vai Gostaram? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Muito bem, é o Hot Wheels aqui pra você, menino Ó, já vai ligando, tá? 4-0-0-2-8-9-2-2 Porque nós precisamos de meninos e meninas corajosos Com certeza E a gente quer mandar um beijo, né, Priscila? Ah, é? Um beijo Um beijo Um mais especial Sério pra quem? Pra Vó Vita Licini, a Vó Vita da Sábado Um beijo, Vó Vita Ela tá fazendo aniversário amanhã e ela é muito fofa É a Vó Vita mais jovem do gênero da vida É um arraso Beijo, Vó Vita Parabéns Eu gosto muito do bolo, né, Priscila Ela vai fazer um bolo de cenoura, meu Deus, eu morro, eu morro Eu preciso do bolo Inclusive ela tem que fazer um pra gente, né, pra gente comer aqui, por favor, né, Vó Vita? É verdade, Priscila, pelo amor de Deus Muito bem, agora tem uma batalha naval pra você e a gente vai conhecer o nosso marinheiro de hoje Com licença, com licença, com licença, com licença Alô? Alô? Quem fala? Ian Felipe Ian Felipe, tudo bem com você, Ian Felipe? Tudo O Ian Felipe fala de onde? O interior da conquista Bahia Bahia, meu Deus do céu Beijo, Bahia Mã, 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 mã Terra maravilhosa Pessoas felizes, né, Priscila? Você nunca viu um baiano triste, né? Você nunca viu É incrível O Ian, me diga, aí na Bahia você pratica algum esporte? Pratico Que esporte? Futebol Futebol Bom, o futebol aqui já tá completinho, você pode, você pratica outro esporte? Pratico Que esporte? Bicicleta Bicicleta, ok, ciclismo, é um ótimo esporte, maravilha Brasil todo, né, só futebol, bicicleta Bicicleta, futebol Aí lugar, praia, só natação, natação, natação Bom, Ian Oi Você sabe brincar da batalha naval? Sim Sabe? Então vamos começar Você tem cinco chances para afundar uma embarcação Uma letra e um número Boa sorte A2 A2 já foi A2 já foi Você pode escolher só o lugar assim que tá em azul, ok? Sim Vai lá É A4 A4, beleza A4, ok Caramba, hein Arrasou Mandou bem Assim de primeira já encontra Maravilha Bom, você quer ganhar o que, Ian? Mil reais Mil reais Mil reais Tá marcado, é um, é, dois, é, três E já Aê, Hot Wheels Hot Wheels Better Ah Yes Mandou bem, hein, garotão Muito bom Beijo Tchau, tchau Um abraço Tchau, tchau Beijo, 10, força Ótimo dia da semana pro Yuji e pra Priscila Porque amanhã é a Maísa que tá no comando, certo? Então, gente, vamos aproveitar, vamos ligar O número é bem fácil, é mais ou menos assim, ó 4002-8922 Novo som do japonês que vai dar Playstation 3 É isso aí É o seguinte, tem a música do Yuji e tem duas músicas ali preparadinhas pra você aí de casa Tá bem fácil, você que gosta de pagode, sertanejo Você vai conseguir Vai acertar assim, ó Pou, na lata Com certeza Olha quem tá aqui comigo, My Little Pony, aê Que tá preparadíssima também Ela já ouviu as músicas e ela disse que tá muito fácil Viu? Tá muito fácil Vamos falar então com quem vai ganhar um prêmio agora com a gente Alô Alô, alô Aê, quem tá falando? Gustavo E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo Você fala de onde? De Jardim e Estalagem Oi? De Jardim e Estalagem E o seu estado, qual que é? Diamão Diamão, Rio Grande do Sul? É Então tá certo Gustavo, você gosta de ouvir música? Aham Aí no Rio Grande do Sul, qual é o estilo de música que as pessoas mais escutam? Pagode Pagode? Aham Você gosta também? Aham Que grupo de pagode você mais gosta? Grupo de opção Oi? Sedução É Grupo de sedução Muito bem, bom, já que você gosta de pagode, eu acho que hoje você vai se dar muito bem Com certeza Então tá bom, vamos agora votar aqui no nosso painel pra gente ir pro outro começar, tá? Aham, tá Qual esporte você vai votar? Judô Judô? É Muito bem Preparado pra gente começar então? Então os grupos de pagode são muito iguais, né Priscila? Então às vezes eu ouço assim, eu não sei o que é Sedução, aí depois só pura sedução, muita sedução, eles só trocam umas coisinhas Vamos lá então, é uma, dois, é, três e... Você sabe o jeito de olhar Ôi Você sabe o que é o que é o que eu já fiz O que é o que é o que é o que eu já fiz É o que eu já fiz É um que está no meu paraíso Marci Limô Quem canta a música no Merungu? Zeca Pagodinho E o número 2? Bruno Marrone Ótimo Meu Deus, eu fui assim por meio Não sei lá, não tem como errar, né, Pri? Tá muito fácil Não, hoje a gente arrasou, hein Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar Você sabe o que é que eu Nunca me lemcomi, eu só ouço falar Aê, garoto A Zeca Maravilha Vamos ver agora se é o Bruno Marrone Primeiro número 2, então Aê, aceitou Aê, beijos Agora, Gustavo, você quer ganhar o quê? Vem fecho 3 Oi? 3, fecho 3? É É 1, é 2, é 3, viva Aê, beijos Aê, beijos Olá, Nex Parabéns, parabéns, hein Max 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 Maravilha Parabéns Um abraço pro pagodeiro Tchau, tchau E Toy Jerry Isso aí Aê, tchau Segura o patins Manda, patins maravilhoso pra você Aqui ó, usando o capacete Coloca aqui ó, esse capacete muito pequeno pra minha cabeça Bom, você pode usar o capacete, o patins Toma cuidado, tá bom? Vai com calma, porque não é assim tão fácil Beleza? E outra coisa Ah, você quer falar? Pode falar, Priscila O nosso é o número que é 4002-8922 Pode continuar a falar Muito obrigada, eu lhe agradeço Bom, nós temos futebol em primeiro lugar Nós temos natação em segundo lugar Em terceiro, ciclismo Que todo mundo fala que é bicicleta Gente, bicicleta é a bicicleta Ciclismo é o esporte, entendeu? É assim, né? Eu expliquei certo? Então tá bom E nós temos também o hipismo Hipismo não é cavalo Cavalo é o animal Hipismo é o esporte, ok? Beleza? Então, tá bom Muito bom Vamos agora pro jogo da velha Alô? Cefa Priscila Que legal Ó, quem tá falando? Pedro De como? Pedro Pedro, Pedro Tudo bom com você? Tudo Você tem quantos aninhos? Cinco Olha só Só cinco aninhos Que fofo E você, com esse tamanhão todo Já sabe jogar o jogo da velha? Já É um carro Porque eu não sei nem porque eu aprendi isso Aprendeu, Priscila Ele aprendeu pra participar Vai lá Um esporte do nosso painel Pedro Pedrito Bicicleta 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 Falei pra você Não é bicicleta, é ciclismo Mas tá tudo ali, né? Se não tem bicicleta, eu não tenho ciclismo Tá certo Mas tá errado E o que? X ou bolinha pra jogar? X X X Tá bom, já volto, tá? Alô? Alô? Quem fala? Júlia Júlia? Tudo bem com você? Júlia? Sim Simpatia total Que linda Que linda Sabe mesmo Ah, eu vou ganhar Sabe? Então tá, vamos ganhar Beleza Vai lá, vamos começar Você vai ficar com bolinha, tá? Vamos começar pelo Pedro Pedro, você Qual cor você escolhe? Pedro de Lara Verde Vai lá, Júlia Laranja Laranja Pedro? Pedro, uma cor Branco Branco Júlia, presta atenção Marrom Pedro? Amarelo Não, Pedro Que jeito você vai perder Vai lá, Júlia Azul Azul Pedro? Roto Vai lá, Júlia Vermelho E E Passou Deu velha Deu velha, gente Vamos começar pela Júlia Pelas damas, né? Por favor Júlia, você quer ganhar o quê? Mil reais Mil reais Mil reais, tá bom Mil reais está marcado Um, dois, três, e um Já É cidade Que espera Traga em troca Dessa Barbie linda Olha, Barbie Barbie Cabelo de Suave Suave Não pode falar Beijo Tchau, tchau Pedro Pedrão, é sua vez agora, hein? Pedro, você quer ganhar o quê? Playstation 3 Playstation 3, boa sorte, tá? É um, é dois, é três É três e já Oê, tá? Oi Aê, Nexiu Nexiu Ah, rafiou Porra Nexiu 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 Muito bom Muito bem Escurra a água, tá bom? Beijo Um abraço Tchau, tchau Bom, prepare-se, Batman Os bravos e os destemidos Cuidado, hein? Sim Capacete do Patins no cabelo Por isso eu vou cortar o cabelo hoje, hein? Cortar o cabelo Tudo bem Você vai cortar também? Ah, moleque Voltamos, gente Mil reais aqui pra vocês Você quer mil reais? Tô Venha, venha Pode vir Pode vir Mostra aqui mil reais Fecha, fecha aqui no meio Ok, beleza Pronto? Tcharam Tá ótimo, então E agora nós temos Diretamente da Baixada Santista Neymar Robinho É Aquela lá, turma Luciano Etc, né? Hoje tem Santos na nossa prova Tem Fluminense Tem Vasco E é quem faz o gol Aê 4002-8922 Alô 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 Quem tá falando? Douglas E aí, Douglas Tudo certo? Tudo Você fala de onde? De Rio de Janeiro Legal E você tem quantos anos, hein? Doze Você tem doze anos, ó Muito bem, hein? E aí, Douglas? Você gosta de futebol? Uhum Torce pra qual time? Flamengo Flamenguista, ó Que da hora Olha, não tem Flamengo Não tem Flamengo hoje aqui, tá? O de Janeiro, lógico, né? Santo, Fluminense Opa, Fluminense, ó É, Santo, Fluminense E Vasco É É, Vasco Vasco, então tá bom E aqui no nosso banheiro Escolhe um esporte bem bacana Que você gosta de praticar Oi? Triclismo Triclismo, aê Bacana, hein? Só mais três pontinhos Pra poder completar Douglas, olha só Daqui a pouco eu tô de volta Espera aí Vamos ganhar Uhul Força Você disse Fluminense, princesa Fluminense Fluminense Então, mas eu falei Fluminense É, tudo errado Bom, segunda ligação Ah, alô Alô Quem fala? Keren Apuk Como repete? Keren Apuk Keren Apuk É Ai, que legal E o seu nome completo? Keren Apuk era hoje o Silva do Sato Nossa, que legal, meu O seu nome é grande O Keren Apuk Seu nome é de onde? É da Bíblia Ah, da Bíblia? É Legal Sua mãe colocou esse nome? Foi Legal Manda um abração pra sua mãe, tá? Ô, Keren Apuk Você gosta de futebol? Mais ou menos Mais ou menos E qual esporte você gosta? Ciclismo Ciclismo Marca ciclismo pra ela, Priscila Ciclismo marcadinho Falta dois votinhos Ciclismo ficar completo Mas você torce, assim Pra algum time Junto com a sua família? Não Não? Não Então beleza Ótimo Bom, mas você tem que escolher um time aqui, tá bom? Qual time você escolhe? Fluminense ou Santos? Fluminense Fluminense Santos ficou pro programa Bom Dia e Companhia Ok, então vamos começar a brincadeira Douglas Começando por você, Douglas Escolhe um número Três 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 Fluminense Fluminense Por favor, Priscila Alcântara Vai lá Keren Apuk Sete Sete Keren Apuk Keren Apuk Nome diferente Vai lá, Douglas 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 é do Rio Ok Vai lá Keren Apuk Onze Onze Santos Douglas Douglas Dois 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 Uhul Keren Apuk Keren Apuk Nove 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 Douglas Douglas Suavei Dez Dez Douglas Keren Apuk Keren Apuk Número Oito Um Um Ai, ai, ai Vai, Douglas Você pode ganhar Oito Keren Apuk Melhor Ah, que lindo Acabou Aê Ai, droga Ó, número cinco Vamos mostrar aqui, ó Número cinco Fluminense Seis Fluminense Doze Keren Apuk Keren Apuk Não foi essa vez Keren Apuk Keren Apuk Um abraço Gostei do seu nome Manda um abração Pra toda a sua família também Tá, tchau, tchau Eu pensava que era um nome indígena Keren Apuk Pensava que era um nome indígena Keren Apuk Vamos lá, Douglas Douglas Você quer ganhar o quê? Computador Computador Então é Uma, dois, três E já Opa, metiu Aê Parabéns Yes, yes, yes Olha só o Max Que legal, gente Dá uma olhadinha Parabéns Um abraço, Douglas Tchau, tchau Bom, e agora está chegando Esqueci Naruto Como é que você pode esquecer? É hora do... Keren Apuk Keren Apuk Keren Apuk Como se fosse uma pergunta, né? Keren Apuk Mas é Priscila Porque... É Keren Aê, voltamos Vem, 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 vem Vão de companhia Tá de volta, hein? Tá de volta, tá muito bom Você tá gostando? Não tá gostando Mas depois que ganhar Essa bicicleta Você vai adorar Você vai falar É o melhor programa do mundo Ó, do mundo Mas é, mas é Será que foi exagero? Não, não Sabe por que não? Porque só aqui nós temos A companhia deles O número um, tá vendo? E o número dois Nakoto Você tem um Você vê? Esse é o Nakoto? Óbvio que não É, o Nakoto Nakoto, o Nakoto é meu parceiro Muito bem, vamos lá Ele vai ficar com o final do ano comigo Rápido, o tubo tá chegando Vamos já falar com o primeiro jogador Vamos ver como ele tá, né? Alô? Oi Oi, quem tá falando? João Vitor E aí, João Vitor, tudo certo? Tudo Você tem quantos anos? Sei Você tem seis anos Você tá sério? Você tá bravo? Não Tá feliz de estar participando hoje? Tô Então, ó, você tem que mostrar Essa felicidade pros nossos fatinhos Pra eles se ajudarem, tá bom? Tá Qual que você acha que vai chegar primeiro? Um ou dois? Dois O dois, então, tá bom Ó, o Yudi agora vai falar com o segundo jogador O dois já é seu Espera aí, tá bom? Alô 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 Quem fala? Hilton Hilton, tudo bem com você, Hilton? George, você fala Hilton? Brasília Brasília, Distrito Federal Quantos anos você tem? Doze Doze anos, ok Ah, o Hilton já tá velhinho, né Priscila? Ah, sabe que tem que torcer Ele já sabe como é que ele já sabe que tem que torcer Já sabe como funciona a brincadeira Então é o seguinte, você vai ficar com o ratinho número um, Tadeu, ok Hilton? Ok ou não? Ok Então beleza, boa sorte, vamos que vamos É um, é dois, é três E já Vamos lá Vai lá, vai lá, Tadeu, acorda, Tadeu A sua, Tadeu, Priscila Aê, pronto Olha lá, foi isso aí, Tadeu Aê, João Tadeu 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 Boa sorte É um, é dois, é três E já Celular Celular, ó Celular, parabéns, olha só que beleza Parabéns, demais, hein Olha só que beleza, celular, gente Alô, oi Ah, ah, tchau, tchau, tá Tchau, tchau Beijo, tem o que agora? O que que é? Ah, fala aí, Priscila, eu entendi a vida Beijo, tá, a vida é boa ou não? A vida é aventura, esse é de novo, né? Ah, eu vou até aí Tchau, tchau, tchau Uau, tchau! I sing the body electric I celebrate a me yet to come I toast to my own reunion When I am on line with the sun And I'll look back on Venus I'll look back on Mars I'll learn with the fire of ten million stars And in time, and in time, we will all be stars I sing the body of the grave Of the glory and the glory of the birth Creating my own tomorrow When I shall embody the earth And I'll serenade Venus, I'll serenade Mars I'll learn with the fire of ten million stars And in time, and in time, we will all be stars And I'll look back on Venus, I'll look back on Mars I'll learn with the fire of ten million stars And in time, and in time, we will all be stars Obrigada, Maria das Orquídeas! Aê, olha só quem tá aqui agora, viu? Voltamos, ó, mágica, ó, mágica, ó, mágica. Desculpa, obrigado. Aqui, ó, o Playstation 3, que você pode jogar, você pode assistir DVD, você pode mostrar pros seus amigos e falar assim, ó, eu tenho, você não tem. Ah, 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 isso daí é muito gostoso, né? Mas não, mas aí você deixa também, seus amigos jogaram um pouco, tá? É, mas primeiro você joga um pouquinho, né? Ó como você joga, tá, 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 tá. Sabe quem me ensinou isso? Peixe-peixe-outro, tem que saber dividir as coisas. Peixe-peixe-outro tem nem mão pra jogar com isso. Peixe-peixe-outro não, mas ele me ensinou a saber dividir as coisas, entendeu? Ah, entendi. Então tá aqui o peixe-peixe-outro, bombeiro. Gosto das coisas, os mínimos detalhes. Prossiga. Ah, você gostou, né, Priscila? E aí, vai pra praça agora. Esquerdo ou direito? Direito ou esquerdo? Pois é, isso a gente não sabe, peixe-peixe-outro sabe, mas não quer falar, então vamos deixar com você. Vamos lá. Alô? Alô? Quem tá falando? O Lucas. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo. Você fala de onde, Lucas? São Paulo, você mora em São Paulo, muito bem. Ah, você mora aonde? Eu moro em São Paulo. É, São Paulo, todo mundo em São Paulo. O que que tem? Pergunta pra mim. Eu moro em Santos. Nossa, que legal, que legal. Ô, Lucas, você tá preparado, né? Já tô. Peixe-peixe-outro sempre tá aqui no Bom Dia e Companhia. Você gosta dele? Gosto. Você gosta que hoje, é, você tem que gostar muito mais, né? Você tem que ser um pouco puxa-saco pra ele poder te ajudar. Tá bom? Olha lá, isso que não dá certo. Você vai querer ganhar o quê, se você for pra roleta? Mil reais. Vai querer ganhar mil reais. Ó, escolheu o prêmio bom, agora tem que pinçar esse mil reais aí, ó, e torcer, torcer pra ganhar. Você escolhe qual lado? Esquerdo ou direito? É... Esquerdo. Esquerdo, tá certo então, o Lucas Wilde vai conhecer mais um jogador. E, e, vamos ganhar, tá bom? Vai lá. Vai. Tá viajando, tá sonhando aí, Priscila. Alô? Alô? Quem fala? Milena. Milena. Tudo bem com você, Milena? Tudo. De onde você fala? É que eu sou de São Paulo. Ok. É São Paulo também, né, Milena? É. Então tá. Ô, Milena, você tá preparada? Tô. Você gosta de peixe? Gosto. E principalmente do peixe peixoto, né? Também. Também, ok. Você tem algum peixinho aí na sua casa? Tem. Vivo? Tem o peixe vivo, tem? Tem. Tem? Qual o nome do seu peixe? Eu não tenho nome. Eu ainda não coloquei. Ah, é? Depois você coloca o nome do seu peixe. Qual a cor do seu peixe? É azul. Azul? Ah, coloca o nome dele de Priscila. Legal. Ah, tá. Inclusive eu conheço. Eu sou bem azul. Não, Priscila. Mas é que veio na minha cabeça colocar o nome do peixe de Priscila. Priscila. Vai, vem, vem. Olha, ele não tem nojo, não. Aqui, ó. Vê, vem. É o E2, é o E3 e... Já começou. Milena, você ficou com o direito, hein? Milena, com o lado direito. E o Lucas. E o Lucas, de São Paulo, quer mil reais, ficou com o lado esquerdo, ok? Milena, com o lado esquerdo. E aí, foi direito, né? Opa, Milena, 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 Milena. Ah, Lucas, eu pensei que eu ia ganhar mais, vou fazer essa vez, né? Lucas, uma abração, valeu, tchau, tchau. Beijo, tchau, Lucas. Boa, Milena. Milena, parabéns. Parabéns, você quer ganhar o quê, Milena? Eu vou querer mil reais. Mil reais, cadê mil reais? Tá aqui, ó, marcado. É um, 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 é um. Ó, celular, parabéns. Muita gente tá ganhando celular hoje, mas é bom, né? Claro que é bom, você pode jogar de novo pra cá. Olha só o celular, que beleza, maravilha, né? Beijos. Parabéns. Tchau, tchau, hein? Deixa eu ligar aqui, Priscila, porque eu não sei o próximo desenho. Ah, tá. Calma aí. Alô? Alô, eu pensei que vai falar com você as visões. Da rave, então. A música chegou, né, Priscila? Uma rapidez.